Seja bem-vindo ao fechamento do mercado desta terça-feira, 14 de novembro de 2023, véspera de feriado, dia 15, não haverá negociações no mercado, mas externamente o mercado continua operando sem restrições. Portanto, é esperada uma sexta-feira de ajustes no mercado de commodities, também no mercado financeiro. Mas vamos lá, vamos direto às negociações de hoje no mercado cambial, que monitorava a informação sobre a inflação nos Estados Unidos, que veio praticamente inalterada. Portanto, ainda segue com dúvidas o mercado internacional se haverá ou não a taxa de juros, uma alteração na taxa de juros lá nos Estados Unidos. De qualquer forma, o dólar após esse indicador despencou diante do real, despencou também diante de outras moedas. Está aí, R$4,86 mais R$25, uma queda de 0,90% para o dólar. Já o índice Bovespa fechou estável ontem e hoje disparou. Queda para o dólar, índice Bovespa com alta de 2,39%, acompanhando também a temporada de balanços trimestrais de empresas brasileiras. E aí está o resultado de hoje, véspera do feriado, 123.283 pontos. O índice Bovespa subiu 2,39%. Já o mercado de commodities oscilação muito forte em relação a soja e também o milho no mercado internacional. De olho no clima aqui no Brasil abriu negociações de hoje, devolvendo parte dos ganhos de ontem. E hoje, na reta final das negociações, a soja e o milho subiram na Bolsa de Chicago. A soja, aos R$13,89,62, teve alta de 0,62%. O milho negociado a R$4,78,12, alta de 0,23%. Trigo negociado em queda a R$5,71,40, 1,31% de queda. Café em Nova Iorque recuou a R$176,55, 1,08%. O açúcar, aos R$27,19, teve queda de 1,88%. O algodão subiu 1,69%. Desde a abertura das negociações permaneceu em alta, aos R$78,79. Já o petróleo, WTI, negociado em Nova Iorque, oscilando entre 0,19 e 0,17, ou seja, do lado negativo aí das negociações. Em queda nesse momento, próximo da estabilidade, está oscilando fortemente o petróleo no mercado de Nova Iorque, R$78,22. Nesse momento, tem queda de 0,13%. O Brent, negociado em Londres, tem negociações nesse momento também em queda de 0,22%. Está oscilando igualzinho a oscilação que a gente observa na tela em tempo real com o petróleo. O petróleo WTI agora R$78,20, muda a cada momento que a gente está falando. O petróleo Brent é os seus R$82,47. Também tem a mesma variação, sobe, desce 0,08, fica estável. Enfim, oscilação para o petróleo no mercado internacional. O ouro, a R$1.966,75, tem alta de 0,85% nesse momento. E a soja, monitorando o clima aqui no Brasil, tem um vencimento mais curto, novembro, R$13,68,50, já vinha em alta de 0,50% nas negociações de hoje. Janeiro inverteu mão, subiu R$6,25 a R$13,88,75. O março a R$14,02, voltou o março aos R$14,00, R$7,00 de alta. E o maio a R$14,00 mais R$12,00, R$7,00 de alta. Portanto, monitorando o clima e final da safra lá nos Estados Unidos. O mercado da soja na B3, sacas em dólares, tem negócios com os três vencimentos. Todos eles em alta, sacas da soja no Porto de Paranaguá, negociada lá na B3, referência Porto de Paranaguá. Janeiro, R$30,60, alta de 0,23%. Março, a R$30,88,00, R$0,46 de alta. Maio, R$31,00 mais R$7,00, R$0,19 de alta. Quanto ao milho na Bolsa de Chicago, posições também apresentando variação positiva. R$4,78 vale o dezembro com alta de 0,75. R$4,94 vale o março com alta de 1,25. R$5,00 mais R$13,75 por bushel. Maio, a alta de 1,75. O julho a R$5,00, R$12,25 por bushel, alta de 1,5 lá na Bolsa de Chicago. Quanto ao milho na B3, negociações mistas recuam no vencimento mais curto. Novembro a R$60,15, R$0,82 de queda. Janeiro sobe, R$68,25, R$0,12 de alta. Março cai, R$71,60, R$0,14 de queda. Maio sobe, R$0,83 a R$72,70. Pão do milho e vamos ao trigo. Trigo que na Bolsa de Chicago tem acompanhado negociações em queda nesta quarta-feira, nesta terça-feira, aliás, véspera de feriado aqui no Brasil. Amanhã opera normalmente o mercado, mas aqui no mercado interno continua monitorando a péssima qualidade do trigo colheito, principalmente no sul do Brasil, diante dessas chuvas, umidade excessiva, doenças que estão sendo registradas, principalmente nesta fase de colheita do trigo em algumas regiões. De qualquer forma, o mercado internacional Chicago tem trigo negociado para o dezembro a R$5,71,50, R$7,50 de queda. Março a R$5,97,25, R$5,00 de queda. Maio a R$6,13,00, R$3,75 de queda. O julho negociado o trigo em Chicago a R$6,27,00, R$3,00 de queda. Bom, do trigo para o café em Nova York, R$176,15 de dólar por libra-peso, queda de 1,40%, março a R$171,20, 1,16% de queda. O maio a R$171,45, recuou 0,93%. O julho a R$172,20, queda de 0,86%. Na B3, café também, sacas em dólares, em linha com Nova York, março R$209,00 a saca, 0,59 de queda. De queda ao setembro a R$205,50, queda de 0,84%. Lembrando, mais uma vez, que o dólar, nesse momento, recua 0,89%. Agora, aos R$4,86, ampliou a queda para 0,91% nas negociações. Café em queda, com dólar em queda nas negociações no mercado interno e no mercado de Nova York. Bom, agora nós vamos às notícias da pecuária. Vamos saber como é que estão os preços nesta véspera de feriado aqui no Brasil. Notícias da pecuária. Bom, o mercado de boi gordo segue aí praticamente estável, estabilidade nas negociações, cotações no mercado interno, acompanhando principalmente com a redução do confinamento divulgado pelo e-mail, Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, em cima do confinamento em 555 mil cabeças em 2023, lá no estado de Mato Grosso, uma redução de mais de 20% na estimativa do confinamento no estado nesta rodada. 21% em relação ao ano passado, para ser exato. E o mercado futuro tem oscilado bastante. As negociações hoje chegaram a operar buscando uma direção, mas permaneceram praticamente do lado negativo. E é o que a gente acompanha o posicionamento do mercado para o feriado de amanhã. Sexta-feira volta com ajuste, aliás, quinta-feira, né? Feriado é amanhã, quarta-feira, quinta-feira volta com ajuste e certamente o ajuste não deve ser muito animador nas negociações com o mercado futuro e tanto no mercado físico. Mercado futuro tem que bater os R$240,00 acima, todas as posições acima desse percentual, pelo menos hoje nessas negociações lá na B3. Novembro, R$240,45, 0,19 de queda. Dezembro, R$243,60, caiu R$0,41. janeiro, R$244,00, 0,61 de queda. Fevereiro, R$241,95, queda de 0,58%. O Iago Travagini comentou conosco hoje no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro sobre a estimativa ou expectativa de uma alta moderada para os preços da rouba do boi gordo nesta reta final de 2023, o que tradicionalmente ocorre por causa do aumento do consumo relativo a bonificações, ao recebimento de parte do décimo terceiro salário, também o aumento da procura por cortes um pouco mais elaborados, especiais. Isso deve refletir, não de uma forma muito agressiva sobre os preços da rouba do boi gordo, mas devem ter sim gerar uma alta no mercado físico do boi gordo a partir de então. Lembrando mais uma vez que esse ano de 2023 foi marcado pela entrega, pelo número muito grande de fêmeas que foram enviadas para o gancho e se compôs as escalas de abate e, portanto, a pressão também sobre a rouba do boi gordo. Vamos lá ao mercado físico hoje. Duas de 32 praças pesquisadas apresentaram hoje alta e uma apresentou queda, segundo a Scott Consultoria. Começando já pelo boi comum, já descontado, R$ 229,00 por arroba em São Paulo, Barreto Saracatuba à vista, R$ 231,50 na prazo. Minas Gerais ao Norte, R$ 210,00 à vista, R$ 212,00 na prazo. Região Sul de Goiás, R$ 219,50 à vista, R$ 221,50 na prazo. Três Lagoas, R$ 219,50 à vista, R$ 221,50 no prazo. Próxima tela, mais quatro praças de comercialização, Sul da Bahia, ou Bahia ao Sul como preferir, R$ 208,00 à vista, já descontado, R$ 210,00 por arroba no prazo. Noroeste do Paraná, R$ 226,00 à vista, R$ 228,50 na prazo. Paragominas, R$ 224,00 à vista, R$ 226,50 no prazo. Rio de Janeiro, a média do Estado, R$ 229,00 à vista, R$ 231,50 no prazo. Bom, são essas informações do fechamento do mercado nesta véspera de feriado, nesta terça-feira. Amanhã tem uma edição especial do Tempo e Dinheiro, a partir das 12h30min, pelo horário de Brasília, é feriado aqui no Brasil. E, lógico, como sempre, eu desejo a todos um ótimo finalzinho de tarde, início de noite e noite com muito descanso, para quem vai descansar, para quem vai trabalhar, virar a noite aí, preocupado, infelizmente, com esta safra, com o clima, tem muita gente ainda lá nos campos, aí, semeando, replantando, preocupado com esse clima chuvoso no sul do país e seco em boa parte do centro-oeste. Bom, de qualquer forma, a todos, o nosso muito obrigado. E lembrando que essas cotações, preços e informações estão disponíveis nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Faça parte, também, do clube de assinantes do TID. Uma ótima tarde. Até amanhã.